E o Viver Bem desse sábado está imperdível. Olha só o que preparar. Você sofre com câimbras? O angiologista Ábio Farré vai falar sobre as causas e prevenção desse problema que incomoda tanto. Como usa a Pronto Clínica de Olhos esclarecer alguns mitos e verdades sobre a saúde ocular. O coco é uma fruta recheada de nutrientes. A água e a polpa garantem muitos benefícios à saúde. E a nutricionista Graça Moraes vai ensinar a receita de um shake delicioso perfeito com essa fruta. E ainda do curso de estética da UNP, tem receitas de beleza para você fazer na sua própria casa e ficar mais bonito. E o nosso encontro é nesse sábado, às 9 horas da manhã, na TV Ponta Negra. Eu espero você. Afinal, eu tenho certeza que, como todo mundo, você também quer viver bem, não é verdade? Um beijo e até sábado. Viver Bem. Oferecimento. Pronto Clínica de Olhos. Oftalmologia como você nunca viu. Vestibular 2011.2 UNP. Com você para um futuro melhor. Norte Shopping. Aqui você encontra moda, conforto e lazer. Instituto de Radiologia de Natal. Previna-se. A imagem da sua saúde é você quem escolhe. E o Boticário Intense Brilho. Quando você usa, o mundo fica mais bonito.